Olá pessoal, voltamos mais uma vez para fazer mais uma receita com o nosso fermento de fermentação natural caseiro, tá? Fizemos aí no canal todo passo a passo como fazer esse fermento, chegamos aos pães, fizemos nossos pães e agora vamos estar fazendo nossos pães pela segunda vez, só que vamos fazer hoje e nossos pães vai ser recheado, tá? Vai ser pão de presunto e queijo, tá? Vamos estar mostrando passo a passo como se faz. Vamos tirar a nossa garrafa que estava na geladeira, lembra que a gente vai fazer o pão, vamos deixar 500ml aqui, vamos estar guardando na geladeira. Da próxima vez que a gente for fazer o pão, a gente vai retirar da geladeira, vai tirar para fora e vai fazer a misturinha todinha que a gente dá aqueles ingredientes, vamos colocar aqui, vamos estar dando uma mexidinha e vamos estar guardando por 12 horas para a gente fazer os nossos pães. E vai ser desse jeito que a gente vai fazer, tá? Tirei ele da geladeira, olha aí, ó, ele ainda tem concentração de gás, quer ver? Ó, abre devagar, viu? Abrimos, agora a gente vai colocar os nossos ingredientes aqui e vamos estar guardando por 12 horas para a gente estar fazendo os nossos pães. Então vamos fazer a nossa isca para fazer o nosso pão. Vamos colocar 8 colheres de açúcar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra, o que muda para fazer o pão é só o açúcar, era 4 colheres para fazer a nossa reforma. Para fazer o pão a gente dobra para 8, tá pessoal? 4 colheres de trigo, 1, 2, 3, 4. E 1 colherzinha de café de sal cheia, viu? Agora a gente vai colocar a água aqui, vai dar uma misturada, vai colocar na garrafa e vai completar de água até a cinturinha. E vamos estar guardando por 12 horas. Fizemos a nossa misturinha, agora a gente vai estar colocando ela na garrafa. Agora ficou aqui, ó, o nosso líquido, sobrou um espaçozinho, a gente vai completar de água até aqui nessa cinturinha. É normal essa espuma aqui, ó pessoal, porque quando a gente abriu, tirou da geladeira e abriu, tinha gás na nossa garrafa. Lembra que fez barulhinho? Aí levando um pouquinho de bolha, tá? Se a sua levantar muita bolha, você espera aí uns 5 minutinhos para começar a fazer a sua isca, tá bom? Até ele baixar. Mas se não, pode colocar normal, não tem problema, ok? Agora a gente vai tampar, vai dar uma mexida aqui e vai estar guardando por 12 horas até a gente dar início aos nossos pães. 12 horas depois a gente volta para estar fazendo os nossos pães e a nossa garrafa já está dura, ó. Viu? Tá muito dura mesmo. E com o auxílio de uma bacia, a gente vai estar abrindo com o maior cuidado essa garrafa para a gente estar dando início aos nossos pães. Olha isso. Com o tempo, pessoal, que vocês for pegando a prática com esse fermento de fazer os pães e tudo, vocês podem estar também vendendo os pães de vocês, viu? Aqui na minha cidade eu vendo os pães, então eu faço quase praticamente todo dia, eu faço, a gente faz os pães aqui, tá? Para estar vendendo pão recheado, pão normal, roscas, tudo isso a gente faz com esse fermento aqui, tá? Então dá para você, com o tempo, também ganhar um dinheirinho com esse fermento aqui. Agora vamos aguardar todo esse ar sair da garrafa. Você vê aqui, pessoal, um pouco amarelinho aqui, não é sujeira, tá? É o trigo que ele sai junto com a espuma aqui. Por isso que depois a gente dá uma mexidinha aqui nesse líquido e volta ele para a garrafa, tá? Para juntar com os outros restantes do líquido que ficou, tá bom? Para ficar bem espécie o nosso fermento, ok? Daqui uns cinco minutos a gente volta para estar dando continuidade. Agora vamos passar uma água nessa garrafa e voltar o nosso líquido da bacia para essa garrafa, novamente. Vamos mexer aqui esse líquido, colocar ele aqui nesse copo e vamos voltar ele para a garrafa. Voltando o nosso líquido para a garrafa, pessoal, por que aqui tem que voltar o líquido para a garrafa, o nosso fermento? Porque ele derramou dentro da bacia, né? Com tanto ar que ele tinha guardado dentro da garrafa, ele sai tudinho da garrafa. Então a gente tem que esperar para depois a gente misturar os ingredientes, né? Porque às vezes o trigo sai junto, né? E o ponto crucial do nosso fermento é aquela massinha que fica aqui no fundo da garrafa, tá? Ela é praticamente a nossa isca, é quase 100%, tá bom? Então a gente não pode já usar aquele líquido que ficou na nossa bacia. A gente tem que misturar ele, voltar para a garrafa e misturar todos os ingredientes para a gente estar tirando o que a gente vai fazer os pães. Agora a gente dá aquela balançadinha aqui para juntar os nossos ingredientes. Nunca tampa, viu, pessoal? Porque vai criar pressão de novo e vai derramar. Então a gente mistura aqui bem misturadinho. Tá vendo? Dá para ver que está bem cremoso. Aí agora a gente vai tirar 500ml para a gente estar fazendo os nossos pães, tá bom? É a nossa medida para fazer um quilo de trigo. Com essa medida aqui a gente vai fazer os nossos pães e essa que ficou na garrafa a gente vai voltar para a geladeira. Para quando a gente for fazer outros pães, a gente vai estar retirando de lá e fazendo todo aquele processo que a gente fez nos vídeos anteriores, tá, pessoal? Agora a gente vai tampar, vai estar guardando na geladeira até fazer outros pães. Por que eu tenho que guardar na geladeira, pessoal? Porque se você demorar muito tempo sem fazer a sua reforma aqui para fazer o pão, o seu fermento vai azedar. Aí você vai ter que começar do zero, viu? Por isso que você tem que manter ele na geladeira e ele vai ficar aí por, olha, nem sei, acho que mais de 15 anos eu tenho isca. Então você vai só renovando ela. Então você vai ter ela aí, tipo, para sempre aí na sua geladeira, se você quiser, tá? Sempre renovando ela quando você for fazer seus pães, tá bom? Então não guardamos fora só quando a gente vai fazer os pães, que a gente deixa 12 horas. E fora isso a gente deixa na geladeira. Hoje a gente vai estar fazendo um pão recheado. A gente vai fazer um pão pizza grande, tá? E a gente vai precisar de presunto e queijo e orégano, se você quiser. 120 ml de óleo. 8 colheres de açúcar. 1 colherzinha de sal. 1 ovo. 1 trigo. E 500 ml de fermento, de fermentação natural, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o nosso ovo, o nosso óleo, o nosso fermento, o nosso sal e o nosso açúcar. Vamos dar uma mexidinha aqui para juntar tudo. Agora vamos colocar 1 kg de farinha de trigo. Ah, mas aí a minha massa ficou um pouco mole. O que eu faço? Coloco um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Ah, ficou muito dura, põe mais um pouquinho de fermento. É, porque depende muito da farinha de trigo, né pessoal? A gente sabe disso aí, que tem diferença, tá bom? Então se eu correr com vocês, vocês fazem isso, tá? Agora, mão limpas, né? Vamos lá, mão na massa, tá? Vamos sovar essa massa aqui, deixar ela bem homogênea. Pessoal, voltamos. A nossa massa já está linda e maravilhosa. Ó, fofinha, bem macia. Agora, a gente vai, a bancada limpa, a gente vai fazer aquele mesmo processo. Vamos enfarinhar aqui, jogar um pouco de farinha de trigo. Vamos estar colocando ela aqui e a gente vai estar cortando em quatro partes. Pesando ou não, se você quiser, tá bom? E vamos estar enrolando para fazer os nossos pães. Partimos a nossa massa e cada pedacinho da nossa massa deu 464 gramas, tá? Quase meio quilo vai dar o nosso pão, tá bom? Lembrando, é opcional, não precisa você pesar, tá? Dá para você ter noção do tamanho das bolinhas quando você dividir em quatro partes, tá bom? Com o tempo, pessoal, vocês vão pegando os macechos, vocês vão inventando aí também, tá? A receita a gente não precisa fazê-la como ela realmente está sendo dita, não. A gente pode transformar ela de uma forma mais fácil, né? Adaptar ela para a gente, para ser mais prática, tá bom? E aí, com o tempo, vocês vão pegando aí as manhas, igual dizem por aí, né? Aqui a gente tem uma forma, tá? Para a gente estar colocando os nossos pães. Essa minha forma aqui, ela é 40 por 6 de altura. Ela cabe quatro pães, tá? Grande. E se você não tiver, você pode estar colocando em uma outra forma também aí, normal, tá? Aí você vai untar ela e vai estar colocando os pães. Hoje nós vamos estar fazendo um pão pizza, tá? Um pão de forma mais recheada. Prontinho a nossa massa, nossa primeira massa do nosso pão pizza. Agora a gente vai estar recheando. Pessoal, a gente não coloca recheio muito aqui na ponta, tá? Que é onde a gente vai começar a dobrar. A gente não põe muito na lateral. A gente vai deixando quase, tipo assim, um dedo, tá? Porque na hora de enrolar, a gente não ficar derramando o nosso recheio, tá? Aí lá na ponta, da mesma forma, você deixa lá mais ou menos um dedo, tá? Para estar terminando a sua massa. Da mesma forma da outra, a gente dá uma dobradinha, já aqui em cima do recheio, tá vendo? Dobra aqui no meio. E aí a gente vai puxando e enrolando bem direitinho, para ela ficar bem apertadinha, ó. Até chegar lá no final. Olha aí, viu? Ó, ele fica mais gordinho, por causa do recheio. Aí as pontinhas é da mesma forma, tá? A gente empurra ela aqui para dentro, tá? Mas se você não quiser, não precisa, viu? E aí a gente faz da mesma forma, viu, pessoal? Não estraga seu pão. Você viu aí no vídeo, que ficou bonitinho, né? Dá um design no nosso pão. E o nosso pão fica bem, com a qualidade bem top, né? Fica muito bom. Viu? Agora a gente vai passar o nosso pão para a nossa forma. Lembrando, sempre essa emendazinha a gente vai colocar para baixo, tá bom? E vamos deixar um espaço, porque o nosso pão vai, ele vai crescer, né? E aí a gente precisa de um espaço para ele expandir, tá bom? Pessoal, prontinho. Os nossos pães já estão prontos, né? É um pão pizza. Ele é recheado com presunto e queijo e orégano. E agora a gente vai estar aguardando ele por 12 horas. E aí, depois dessas 12 horas, a gente vai estar assando ele. E vamos estar mostrando o resultado para vocês, tá bom? Pessoal, essa é a nossa segunda receita, né? Com o nosso fermento de fermentação natural. Nós fizemos nossos primeiros pães. E agora a gente está fazendo o nosso pão recheado. Esse pão aqui é um pão pizza maravilhoso. Eu não passo ovo aqui por cima, tá, pessoal? Eu tenho um truque para a gente estar fazendo aí, tá? A gente aproveita enquanto o nosso pão está quente. E a gente passa margarina, tá? Manteiga. Eu nunca passei manteiga, mas a gente sempre passa a margarina. Ela dá um brilho no final do seu pão e deixa ele bem brilhosinho. E ele fica macio depois, quando ele esfriar, tá? A gente passa enquanto está quente, tá? Assim que você tira do forno, você passa. E depois você espera ele esfriar. Para você estar tirando ele da forma, tá? De presunto, tá? E queijo também. E só de queijo também fica muito bom, tá? Olha aí como ele fica brilhoso, viu? Fica maravilhoso. Olha isso. E depois a gente volta mostrando como ele ficou, tá? Que ele ainda está quente. Mas é lindo, né, gente? Viu os cortezinhos que a gente faz nele? Para deixar ele assim, com esses detalhezinhos bem bonitinhos, tá? E essas cores escuras aqui, que é o nosso recheio. Pessoal, e aí está o nosso pão pizza assadinho. Ó, que lindo. Maravilhoso. Viu, pessoal? Eles ficam grandes. Tá mais ou menos um. É, 500 gramas cada um, viu? Olha isso aí. Façam aí na casa de vocês. Se gostam, passam. Passam aí direitinho. Se tiver alguma dúvida, vocês tiram aqui com a gente, tá bom? Nos comentários. A gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? E não vou cortar esse nosso pão, porque é encomenda, tá? Nossos pães aqui, eu vendo o pão. Então, esse aqui já está, os quatro estão encomendados. E eu não vou cortar. Mas estou mostrando para vocês, para ver como esses pães ficarão lindo e maravilhoso, tá bom? Espero que vocês façam aí, na casa de vocês, e desfrute dessa maravilha de fermento, de fermentação natural. Para quem chegou agora, que está vendo os nossos pães, nós temos aqui no canal a receita completa, viu, pessoal? Do nosso fermento de fermentação natural, começando do zero, até chegar a essas maravilhosas receitas aqui, feita com esse fermento, tá bom? Então, assista aí os vídeos e veja como é fácil fazer esse fermento e depois você desfrutar dessa maravilha de receitas que a gente faz com eles, tá? É maravilhoso, viu? Eu espero que vocês gostem e até uma próxima.